Menos de 20 deputados em plenário. Resultado, ordem do dia adiada para a sessão seguinte. Mas não seria isso que deixaria o dia no parlamento estadual ficar desinteressante. Coube aos deputados Rafael Leitoa e Alexandre Almeida o papel de destaque de hoje. Começou pelo pedetista, que usou 30 minutos do grande expediente para responder e atacar Alexandre em duas frentes. Primeiro, ele enalteceu o trabalho da prefeitura de Timor, destacando obras na educação. Nós temos 15 mil alunos em salas de aulas climatizadas. São 231 salas. Nenhuma escola, vinha aqui desafiado o município do Nordeste, tem essa estrutura. E aí eu não falo só na estrutura do ar-condicionado. Eu falo na qualidade do ensino. Eu falo na maneira do professor dar aula. Que é um ambiente mais pacífico, um ambiente mais silencioso, onde os professores não precisam estar gritando para poder dar uma aula e o aluno não está suando em cima da carteira para aprender. Depois disso, Rafael tentou desqualificar o discurso feito por Alexandre na sessão de ontem. Disse que gestões anteriores não fizeram nada pela cidade. E classificou as denúncias de Almeida como factóide. Mas escolas como o Bandeirante, três anos fechado, foi entregue ao município somente a carcaça. O município teve que pegar toda essa estrutura e reformar e graças a Deus vai entregar a climatizada. Só para vocês terem uma ideia, dessa escola Bandeirante foram tiradas 90 carradas de lixo. E aqui eu não vi nenhum pronunciamento nessa tribuna em defesa desses alunos que tiveram que ir para o Piauí para estudar. Porque as escolas do estado do Maranhão, em Timor, foram fechadas. Alexandre Almeida pediu uma parte, mas não conseguiu. Pediu então ao presidente da sessão, o deputado Otelino Neto, o tempo da liderança. Por cinco minutos, rebateu os ataques de Rafael Leitoa. E por mais de uma vez, se referiu ao oponente como suplente de deputado. Eu estou conseguindo levar o vídeo monitoramento para Timor. Eu estou conseguindo realizar os projetos de esporte para Timor. Eu estou conseguindo realizar os projetos na área da cultura, que são importantes para Timor. Coisa que o grupo de vossa excelência não queria.